Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Equipe LED. Quando falamos em novos paradigmas na educação, a gamificação aparece de forma recorrente nos debates. E inserir a gamificação no processo pedagógico significa adotar a lógica, as regras e o design de jogos analógicos ou eletrônicos para tornar o aprendizado mais atrativo, motivador e enriquecedor. Dentro das chamadas metodologias ativas de aprendizagem, a gamificação está entre as estratégias mais eficazes para potencializar o aprendizado e proporcionar o engajamento dos alunos. O potencial da gamificação na educação é imenso, uma vez que desenvolve competências socioemocionais que farão total diferença no aprendizado. Hoje, abordaremos as possibilidades de interações gamificadas, utilizando o Google e Slides. Eu sou a professora Sheila, sou professora de anos iniciais e faço parte da Equipe LED. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal conosco. Eu sou Karina, professora de educação infantil e faço parte da Equipe LED. Olá, educadores. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ligados conosco no canal LED. Eu sou a professora Juliane Menezes, dos anos finais. Espero que todos vocês fiquem conosco até o final para aprender um pouquinho mais sobre as tecnologias na educação. Hoje nós vamos mostrar para você quais ferramentas e equipamentos estamos usando para a transmissão deste vídeo no YouTube. Vamos aprender com quem faz. Um convidado especial no nosso canal hoje é o Vitor Mena, que vai nos apresentar algumas práticas, algumas soluções pedagógicas do uso do Google Slides. Vamos ter também indicações de links que o Vitor Mena nos oferece durante o vídeo e vamos também comentar com vocês algumas indicações para se inspirar nessa prática do Google Slides. Vamos ter a sessão de olho na dica e, finalmente, o feedback. E, para iniciarmos, veremos um pouco de quais ferramentas e equipamentos estamos usando no encontro de hoje. Então, para que todos vocês possam ter acesso e visualizarem o encontro, nós temos a plataforma de compartilhamento de vídeos do YouTube, está certo? Nós também utilizamos o StreamYard, que ele permite a criação de conferência de mais de um apresentador, compartilhamento de tela, compartilhamento também de áudio e vídeo. Nós também utilizamos o Google Apresentações, onde nós inserimos aí o material e os slides para que vocês possam estar visualizando a nossa fala. Utilizamos um notebook, utilizamos o fone de ouvido, o microfone, a internet. E, para finalizarmos também, nós utilizamos o Google Apresentações, onde o Google, desculpe, o Google Formulários, onde vocês vão estar colocando a opinião de vocês do encontro de hoje, validando a presença de vocês no encontro de hoje. E nós chegamos, então, no momento da nossa temática, Aprendendo com quem faz. Nós vamos receber o Victor Mena, ele é formador e autor da Sincroniza Educação, é professor de ciências, especialista em novas tecnologias na educação, Google Trainer desde 2015. Ele atua com formações e assessorias nas áreas de letramento digital, metodologias ativas e jogos na educação. Nós temos convicção aí de que o Victor Mena vai compartilhar ideias muito bacanas para que vocês possam aplicar na sala de aula, né? E ele vai nos mostrar possibilidades do uso do Google Slides, pensando aí um pouco sobre gamificação, como gamificar slides do Google Apresentações. Ele vai nos dar aí as dicas, fiquem ligados, espero que todos gostem e possam depois compartilhar conosco, quando colocarem em prática com os alunos, o retorno que tiveram com relação a essa prática, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Fiquei sabendo que vocês estão aprendendo bastante coisas sobre o Google Slides, e eu gravei um videozinho mostrando algumas possibilidades mais avançadas do Google Slides, de como usar o Google Slides de uma forma um pouco mais interativa, e vou demonstrar aqui umas coisas para vocês, e vou deixar alguns links de referências, e até um templatezinho para vocês poderem mexer depois. Tá bom? Vamos lá? Aqui eu acabei de criar uma apresentação em branco, não utilizei nenhum modelo específico, até que a apresentação sem título. Assim que você cria a apresentação, já aparece esse menu de temas aqui na lateral, e você tem várias possibilidades de organização, de cores, de texto, e também tem a possibilidade de importar o tema a partir de slides que você já tenha no seu Google Drive. Outra possibilidade também é você utilizar sites de modelos, é uma coisa que eu gosto bastante, e dá para fazer slides muito bonitos a partir de modelos. Aqui tem um exemplo de um site, chama Slides Carnival, ele tem slides bastante bonitos e completos, então eu vou clicar aqui no tema, sei lá, vou nesse slide aqui com dinossauros. Todos os slides que você clica, você tem uma pré-visualização e instruções de uso, eles estão em inglês, mas aí é só você substituir o texto, dá para sacar tranquilo como é que edita. Então, tem slides de transição, slides para citações, tem muitos ícones para você usar para construir boas apresentações, e então o uso de um slide assim, de uma apresentação de slides assim, é bem legal que poupa grande parte do trabalho, você vai produzir de uma forma bem mais rápida, não precisa ficar pensando tanto em configurações. Tem um outro site que eu gosto muito, o Slides Carnival foi o primeiro site desse tipo que eu usei, mas o que eu mais tenho usado atualmente é esse aqui, é o Slides Go, e também é gratuito, tem apresentação gratuita, então eu vou clicar aqui nos modelos de educação, para mostrar exemplos para vocês, então ele tem slides bem bonitos, eles são diferentes, os Slides Carnival são todos meio parecidos, assim, o modelo deles é todo meio parecido e só troca fonte e cores, esse daqui não, ele tem formatos diferentes, ele tem estruturas diferentes, que podem ser muito bem utilizadas nas aulas. Tem um aqui que eu gosto bastante, que eu quero mostrar para vocês, então aqui é o de ciências, o que eu quero mostrar está na página 4, vamos lá, está na página 3, mostrando mais alguns aqui, falar de comida, volta às aulas, esse daqui, Game School Board, quando você clica, baseado em um jogo de tabuleiro, quando você abre aqui, ele tem todo o modelo, e tudo isso daqui é editável, tanto no Slides Carnival quanto no Slides Go, é só clicar aqui, usar o tema do Google Slides, e ele vai já abrir uma cópia, ele vai te perguntar se você quer fazer uma cópia no seu Google Drive, clicando aqui em fazer uma cópia, ele já abre uma nova apresentação totalmente editável para você utilizar, e aí eles pedem só para você manter o último slide lá, que tem a referência de onde você tirou, é uma boa prática para mais pessoas saberem de onde que a gente pode encontrar bons slides. Então, aqui, tem os modelos, todos eles, é tudo aqui editável, você pode construir boas apresentações utilizando isso daqui, enfim. Uma outra dica para Slides, vou voltar um pouco para essa parte da construção de Slides, mas é o uso de complementos, quando você clica aqui em complementos, você tem a possibilidade de instalar. Então, existem vários, esses complementos, eles são como, eles são aplicativos de terceiros, que adicionam funcionalidades ao Google Apresentações, aí tem complementos do Google Docs, tem vários. Então, por exemplo, aqui o Pear Deck, o Nearpod, e tem um outro aqui que faz coisas parecidas, aqui, esse Slido, são aplicativos de interação. Então, por exemplo, com o Pear Deck, você consegue criar uma apresentação de Slides, e os alunos, utilizando o computador ou o iPad, eles conseguem interagir com essa apresentação, então eles conseguem clicar e arrastar, eles conseguem desenhar e você mostrar os desenhos numa apresentação. Então, é um uso bastante interessante. Certo? Bom, uma outra coisa que eu acho bastante interessante, que é bastante importante para construir os Slides, aqui, nesse Slides, por exemplo, ele já tem todas as figuras, já está tudo meio que pronto. Mas legal, vocês saberem também buscar imagens que sejam abertas para utilização. Então, aqui eu quero indicar dois sites para vocês. O primeiro site é o Pixabay. Então, sei lá, eu vou procurar por Education. na hora que você pesquisa, já aparecem imagens bem legais, todas essas imagens, elas podem ser reutilizadas, sem ter que pagar nada, sem estar infringindo direito autoral. O outro site bastante interessante nesse sentido é esse daqui, o Pexels, que também tem várias possibilidades. Se eu não me engano, o Pexels também tem a possibilidade de busca em português, diferente do Pixabay. e as imagens têm o mesmo nível de qualidade. São imagens bem bonitas e elas vêm com uma definição bastante alta para a gente usar. Essa daqui, essa imagem eu já usei em várias formações. Quando você vai selecionar, tem a opção de baixar o tamanho original, que normalmente é muito grande, fica pesado. Então, se vocês forem usar ela só para uma apresentação de Slides, recomendo colocar aqui tamanho médio ou tamanho pequeno. Beleza? Uma outra possibilidade de uso para o Google Slides é inserção de GIFs. Só que tem umas formas de procurar GIF que eu acho que são mais eficientes para encontrar GIFs que fiquem mais bonitos nos Slides. Então, aqui eu fiz uma pesquisa de carro, procurei por carro. Aqui, no resultado das pesquisas do Google, vocês têm uma série de opções aqui nessa barra de cima. Então, eu vou clicar aqui em ferramentas, aí você abre outras opções, e eu quero que sejam, clico aqui, tipo GIF. Então, você pode procurar desenhos lineares, clipart, que são aquelas imagens meio desenho, normalmente com fundo transparente. clico aqui em GIFs, clico aqui em GIFs, e aí ele já vai fazer uma triagem a partir disso daqui. Mas, se eu estou com um fundo verde na minha tela, esse GIF aqui não vai servir para mim. Então, eu vou procurar aqui, cor, transparente, e ele já vai me dar as opções de GIFs com fundo transparente. Legal. Vou salvar esse GIF aqui, vou clicar nele. Está vendo? É um carrinho se mexendo. Clico com o botão direito, salvar imagem como. Ok. A imagem já está salvando o meu computador. Vou voltar lá para aquela minha apresentação. Eu vou inserir, deixa eu fechar aqui o menu de temas, vou inserir esse GIF e vou mostrar uma possibilidade de uso das animações, dos slides, que funciona muito bem para deixar o slide não uma coisa parada, só com o texto. Então, vou fazer o upload do computador, vou clicar naquela imagem que eu acabei de baixar, está aqui, está o carro se movimentando. Aqui, no menu em cima, você tem a opção, quando está clicado no slide, aparece transição, mas quando está clicado em algum dos elementos do slide, aparece animar. Então, eu vou fazer uma animação desse slide. vou colocar ele aqui no meio e a animação vai ser a seguinte, clico nele, animar. O que eu quero que ele faça? A animação vai ser entrar pela esquerda, então ele vai entrar por aqui. Quando? Depois do anterior, que ele vai fazer isso de forma imediata. qual a duração? Deixar um segundo e meio. Beleza. Aí, eu vou clicar nele de novo e vou inserir outra animação. Agora, eu quero, ele entrou pela esquerda, agora eu quero que ele saia pela direita. Sair pela direita. Quando? Logo depois do anterior. Quanto tempo? Eu coloquei um minuto e meio para ele entrar, vou colocar um pouquinho menos para ele sair, para dar a impressão que o carro saiu mais rápido do que ele entrou. Vou colocar ele um pouquinho mais para cá para melhorar esse efeito. E aí, se eu tiver colocado uma imagem de uma estrada no fundo, vou fazer um negócio que talvez fique um pouquinho tosco aqui, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. coloquei aqui uma forma, inseri uma forma, vou mudar aqui um pouquinho a cor, deixá-la um pouquinho mais escura. Beleza, temos uma estradinha. Vou mudar o fundo aqui, alterar plano de fundo, cor, eu tenho a opção de usar cores sólidas ou usar gradientes. Eu vou usar um gradiente, vou usar esse gradiente aqui, que dá uma ideia de céu. Vou personalizar, porque aí, quando você vai colocar os gradientes, você tem a opção de fazer uma rotação. Então, esse daqui está com 90 graus, eu quero que ele fique no outro sentido, eu quero que ele fique para baixo. Então, vou aqui 270 graus, que aí a parte mais clarinha vai ficar embaixo. Ok, não vou mexer mais que isso. Certo, tem um slide com uma animação e um fundo. Vamos lá. Viram? O carrinho entrou e saiu. Dependendo do uso, pode ser interessante, dá para fazer o slide de uma forma um pouco mais lúdica, um pouco mais interessante. Legal? E agora, o momento mais esperado. Eu vou mostrar possibilidades do uso do Google Apresentações para criar slides interativos. Aqui, no Google Apresentações, a gente consegue inserir links em todos os elementos, individualmente. Quando eles estão agrupados, a gente não consegue, né? Então, eu consigo, em um texto ou em um documento, clicar aqui em adicionar link, ou eu utilizo o atalho ctrl-k, e eu consigo colocar links externos, mas também links para slides dentro dessa apresentação. E aí, nesse caso, eu só tenho um slide, vou criar mais um aqui só para a gente ver como que funciona. Quando você vai inserir um link e clica em slides nessa apresentação, você pode escolher se ele vai para o próximo slide, para o último slide, ou se ele vai para um slide específico. E aqui que está o pulo do gato para a gente criar os slides interativos. Primeiro, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades, algumas delas eu criei e outras são de outras pessoas. E depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho o caminho de como usar o Google Apresentações para criar apresentações interativas. Tudo bem? Aqui eu tenho uma apresentação bem simples, uma experiência meio gamificada, não chega a ser bem um jogo porque não tem um objetivo muito complexo definido, não tem uma história, não tem um feedback automático. é mais como se fosse um questionário, um quiz gamificado. Mas aí, dependendo do nível de interação, você já começa a transformar isso mais num jogo. E aqui, eu usei as portas para construir links. Então, o jogador, o aluno vai abrir isso daqui, então, clicou na primeira porta, tem um monstro, volta. Vai na segunda porta, também tem um monstro. Clicou na terceira porta, parabéns, você venceu. Jogar novamente. Para voltar lá, ou se eu clicar a série do jogo, ele vai para o último slide. Aí, eu fiz aqui um game over com aquela técnica da animação que eu mostrei para vocês. Eu só fiz a animação descendo como se fosse uma tela de game over. E isso daqui é bastante interessante, ele funciona muito bem no computador, mas ele funciona também bem no iPad. Então, se na sua escola tem iPad e você tem a possibilidade de deixar uma apresentação dessa publicada, você vai lá, clica em publicar na web e publica esse link, deixa esse link lá no iPad e o aluno consegue jogar, consegue interagir. Um outro exemplo aqui é esse do jogo dos números que foi feito pela professora Carla. E aí, eu só dei uma organizada porque a professora Carla fez ele para uma estrutura de Word. E aí, eu mudei algumas coisas inserindo os links entre os slides que eu comentei. Então, aqui, começar o jogo. Jogo dos números. Criança seleciona aqui. Se ela selecionar a resposta errada, você não acertou, mas não desista. Clica aqui, tentar novamente. Se a criança clicar na resposta certa, parabéns, você acertou. E aí, vai para o próximo desafio. E por aí vai. Clicar errado de novo. Errou. Tentar novamente. Como que isso está acontecendo? Links. Estrutura de links. Se a criança responde certo, ela vai para um slide. Se ela responde errado, ela vai para outro slide. E isso se repete ao longo de toda essa experiência. Aqui tem um outro, um pouquinho mais complexo. Esse daqui não fui eu que fiz também. Esse Dragon Quest. Eu peguei esse modelo desse site aqui, desse Eric Kurtz. Esse modelo está em inglês, mas também é só alterar o texto. Dá para utilizar. Esse slide, ele está com duzentos e poucos. é gigantesco. Mas é uma experiência bem legal, porque ele fez um jogo baseado em texto. Jogos baseados em texto são bastante antigos. Desde a década de 60 já tem jogos baseados em texto. E antigos em termos de produção de tecnologia. E você tem uma narrativa, e aí a partir desse trecho de narrativa, o seu jogador ele tem escolhas. Ele tem escolhas de caminho, ele tem escolhas de item, ele tem escolha de diálogo. Isso é bastante interessante para a questão de contação de histórias e mesmo para treinar a resolução de problemas. Então aqui, cliquei para começar. E ele tem uma narrativa, começar a história. Você vai clicando, tem a narrativa, continua, continua. Aí aqui ele me deu uma escolha já. Ah, eu vou para esse lugar aqui ou eu vou continuar sem pegar nada. E aí eu vou. Ó, aconteceu alguma coisa aqui que me deu game over. Então eu tenho que voltar para o começo e tentar de novo. Isso tudo foi criado com links. Esse daqui é um outro que eu estou criando, ele ainda não está completo. Mas eu vou... Cadê? Deixa eu jogar. para cá. Esse daqui é um outro, ele não está completo ainda. Mas eu vou finalizar e eu vou fazer um post. Eu tenho um blog chamado If Educação que eu tenho postado algumas coisas lá e vou fazer um post específico sobre um uso mais avançado de Google Slides para a produção de jogos. Esse jogo aqui eu coloquei, inclusive, um... eu coloquei som. Não sei se vocês estão ouvindo agora o som de fundo, não lembro se eu coloquei isso na configuração da gravação, mas há a possibilidade de você inserir trilha sonora, você inserir efeitos sonoros dentro de uma apresentação de slides. Então, aqui, iniciando. Baixando algoritmos, sincronizando os sensores, iniciar. E aí, as animaçõezinhas igual eu fiz com o carro. viagem no espaço. Clica aqui para começar. E aí, tem uma narrativa, é uma nave espacial que está passando por uns problemas. O jogador, ele vai ser resgatado, ele vai ser tirado de um estado de hibernação. Aqui, ele conhece o robô, que é o companheiro dele de de aventuras, mas ele sempre se mete em rascadas. O robô fugiu e aí começam os momentos de história. Isso tudo eu fiz com as animações dos slides. Então, tem o entrar por cima, sair por cima, aparecer e desaparecer. Isso tudo foi feito com animações de slides e essas imagens todas eu procurei naqueles sites que eu mostrei para vocês e um outro site bem legal também que chama free pick, que ele tem bastante recurso gratuito. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de seguir ele e eu tenho a opção de verificar o inventário. Ah, não vou seguir ele, vou verificar o inventário. E aí, acontece uma coisa. Eu tenho uma narrativa que me leva para um lugar. Eu coloquei o tempo também como como guia. Certo, vou aqui para o próximo slide. Cheguei em um problema e agora eu tenho que procurar o robô, porque eu não consigo resolver o problema sem ele. Isso daqui foi um GIF que eu inseri, essa animação. Está como um GIF, então, vou resgatar ele. Animações de slide. Não deu certo a primeira tentativa, eu vou tentar novamente o resgate. Beleza, o resgate deu certo, agora eu posso voltar para resolver o problema. Enfim, essa é uma possibilidade de usar o slide de uma forma interativa, dá um pouco de trabalho para construir, mas depois que você faz o primeiro, você pode utilizar o primeiro como modelo e você vai só transformando, vai mudando o tema, vai mudando as imagens, mas aí a estrutura dos links fica meio semelhante. Agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Beleza? Bom, agora eu voltei aqui para o jogo da professora Carla para mostrar como pode ser feita a criação dessas experiências interativas com o Google Slides. Aqui, a gente tem na sequência dos slides dela, depois que eu dei essa mexida para ficar mais funcional no Google Slides, a gente tem uma pergunta, então aqui tem a pergunta, logo depois tem um aviso de resposta certa que encaminha aqui, quando você vai em próximo desafio, ele encaminha para a próxima questão. Então, se a criança clicar na resposta certa, ela vai aqui, nesse caso, ela está no slide 3, ela vai para o slide 4, que é o slide da resposta certa. Se ela clicar em qualquer uma dessas outras opções, ela vai para o slide 5, que é a resposta errada. Então, assim que está a estrutura desse slide, e aí se repete sempre. Então, está aqui, clicou na certa, vai para o slide 7. Aqui, vai para o slide 8, que é a resposta errada. Chegando no slide 7, o próximo, manda ela para o próximo slide da pergunta, que é o slide 9. Não está aparecendo aqui, mas é o slide 9, que é o próximo da pergunta. Aqui, quando eu clico aqui, ela volta para o slide da pergunta, vai tentar novamente, volta para o slide da pergunta. Então, assim como na criação de jogos, é interessante que a gente pense como um fluxograma isso, na hora de fazer. Então, é interessante até você ter mais uma dica de Google Slide, você pode ter nas apresentações slides que não aparecem. Quando você clica com o botão direito, tem aqui pular slide, que às vezes é um slide que é só uma guia para você, é só uma referência para você durante a criação de slide, mas não necessariamente ele vai aparecer durante a apresentação para quem está assistindo. Mas clicando aqui, então, o slide 3, onde tem a primeira pergunta, se ele responder certo, ele vai para o 4, se ele responder errado, ele vai para o 5. E aí, do 5 ele volta, do 4 ele vai para a frente, para o 5 ele vai para a frente, 6, certo, 7, 8 errado, 8 volta, 7 vai para a frente, e por aí vai, em todas as questões aqui. E essa é uma estrutura de um jogo mais linear, baseado em escolhas de duas possibilidades, enfim, tem mais possibilidades ali na escolha, mas são duas possibilidades de resposta certa ou resposta errada. Aqui, tem uma outra possibilidade, do jogo que eu mostrei para vocês, do viagem no espaço, é uma outra possibilidade, aqui está o fluxograma desse jogo, que está um pouquinho mais complexo, é um jogo, enfim, tem mais escolhas possíveis, ali tem mais momentos possíveis de narrativa, mas a ideia por trás é exatamente a mesma. Deixa eu botar em tela cheia aqui, que a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. se não vai conseguir ler tudo aqui, porque está, na hora que eu editei, eu editei isso, tudo bem, bastante aumentado. Então, aqui, eu peguei uma, procurei lá no Google, referências para fluxograma, então, na representação de fluxograma, quando é redondinho, assim, é início, quando é quadrado, é mais um processo, e quando é, esse, losango, é uma tomada de decisão. Então, tem aqui, a narrativa, chega no momento, tomada de decisão, se ele teve a escolha X, ele vai para um lugar, se ele teve a escolha Y, ele vai para outro lugar, e aí, a história vai sendo orientada. Quando ele chegou aqui, por exemplo, aconteceu alguma coisa que deu game over para o personagem, que acabou, para o jogador, acabou o momento, esse momento do jogo. Vou aproximar aqui, que a gente consegue ver. Primeiro, eu fui fazendo toda a narrativa, fui criando a narrativa com o fluxograma, depois eu fui atribuindo os slides, slide 10, slide 9, fui vendo, não tinha slide repetido, então, chegou no slide 14, se ele responder, escolher essas, essas opções, ele vem para cá, aqui vai dar game over, volta lá para o começo, ou então, se ele resolver fazer um teste, e vier para cá, enfim, tem outras possibilidades. Só voltando aqui para vocês verem o tamanho, esse é um jogo de tamanho médio para grande, o tema é propriedades dos materiais, e que se passa em um ambiente espacial. Mas a ideia de criar os fluxogramas vai funcionar independente do tamanho do jogo que você quiser fazer. aqui tem um modelo, eu vou disponibilizar um link para vocês, aliás, eu vou colocar o link aqui já para vocês poderem copiar. Esse link aqui é, esse é um modelo que eu fiz para, de questionário interativo, então, vocês vão acessar o link bit.ly barra modelo quiz. Só isso, vocês vão acessar esse modelo, quando vocês clicarem nisso, estando logadas, estando logados em uma conta Google, ele vai te dar as orientações de como usar, enfim. Então, coloquei os links aqui, aqui começa, aqui umas dicas de como usar esse slide, de fazer as cópias, possibilidades de alternativa, e o legal é que no Google Slides eu não preciso colocar necessariamente só o texto como alternativa, pode ter, a alternativa pode ser uma imagem, pode ser um áudio, você consegue aqui inserir, você consegue inserir um áudio dentro da sua apresentação, e você consegue usar qualquer áudio que esteja no seu Google Drive, então, consigo subir qualquer material que esteja no meu Google Drive já, vou dar uma dica para vocês, ah, putz, mas como é que eu salvo um MP3, como é que eu gravo? Vamos lá, parênteses aqui, vou abrir um site que chama RocaRue, um site bem legal para gravação rápida de áudios, então, para as professoras que quando forem preparar material que trabalha consciência fonológica, que os alunos precisam ouvir alguma instrução, vem aqui, cliquei, estou gravando, apertei pause, tem a opção de salvar e compartilhar. Se eu já fizer o download dele, já está aqui no meu computador, baixei, vou lá, subo ele no meu Google Drive e consigo inserir esse áudio que eu acabei de gravar, cadê? Vamos lá, recente. Consigo inserir esse áudio aqui, que eu acabei de gravar do VocaRue dentro da minha apresentação. você escolhe se você quer que ele reproduza no clique, se você quer que ele reproduza automaticamente, mas, por exemplo, se eu quero que uma alternativa de uma questão seja um áudio, eu posso deixar ele aqui assim. Então, a criança vai clicar aqui para ouvir o áudio e aí, a partir disso, ela vai escolher a resposta. Legal? Bom, e aí, só terminando de mostrar o modelo, e aí você edita uma dica muito importante. Quando a pessoa clica, eu vou colocar aqui no modo apresentação, se eu clicar aqui em cima da resposta, ela vai para o slide certo, que é o slide de resposta errada, mas se eu clicar, aqui eu deixei na ordem correta, mas vou mostrar para vocês daqui, essa daqui é a resposta certa, beleza? Mas eu vou voltar aqui. Se eu clicar fora dessa imagem, está vendo que está a mãozinha aqui, se eu clicar fora dessa imagem, eu não tenho mais o link, voltou a ser o mouse, eu não tenho mais o link, e aí ele vai para o próximo slide, o que pode gerar uma experiência ruim. Por isso, evitem de inserir link só no texto, porque aí se a pessoa clicar um pouquinho para fora, se a pessoa clicar dentro do espaço vazio na letra O, já corta o link. O que é recomendável eu fazer? Inserir botões. Utilizar as formas aqui dos slides para fazer com botões, e aí o link está no botão, porque é mais garantido que a pessoa vai conseguir clicar. Aqui está o texto, mas eu inseri imagens aqui, está vendo? Isso aqui é uma forma, eu inseri uma forma que está com fundo branco, mas é uma forma que eu inseri para garantir que as pessoas vão clicar no lugar certo. tá bom? Eu vou fazer um post maior com essas orientações, com alguns outros modelos, e então, esse slide aqui eu peguei esse modelo a partir do modelo do Slides Go que eu mostrei para vocês, e me inspirei ali para fazer esse questionário no Eric Curtis, que é o cara que fez aquele gigantesco lá, aquela quest gigantesca. esse daqui é o meu site, IF Educação, se vocês quiserem dar uma olhada lá, seguir, a gente tem redes sociais também, e vou postar bastante coisa por lá. Beleza? Muito obrigado aí pelo convite, boa sorte nas explorações do Google Apresentações. Tchau, tchau, um abraço. Muito obrigada, Vitor. Agradecemos sua participação aí com tanta riqueza, com tantos detalhes, que com certeza vai nos melhorar as nossas práticas, a levar aos nossos alunos, às nossas crianças, um aprendizado interativo também, tá bom? Aproveitamos a oportunidade também para agradecer a professora Carla, que contribuiu aí com o seu jogo, que foi criado no PowerPoint, ela fez uma criação no PowerPoint de um jogo, e o Vitor nos mostrou essa forma de adaptar, né, e de recriar aí no Google Apresentações. Agradecemos também a professora Carla as contribuições. Obrigada, Vitor, e até uma próxima. E nesse slide, nós estamos deixando para vocês a lista de indicações de links que o Vitor Mena citou durante a apresentação dele, né? Então, são links aí que vocês podem estar acessando, explorando um pouco mais, e fazendo com ele também as possibilidades que ele apresentou para nós, tá certo? O que mais que nós temos aí, meninas? Na sequência dos slides, do slide 8 ao slide 13, nós temos aí o modelo de quiz que o Vitor também deixou para a gente estar socializando com vocês. Olha, cada slide aí, como que ele constrói as perguntas, né, as questões, todo o movimento de questão por questão, e nesse slide aí ele deixa o site dele, né, que é o IFE Educação Blog, e a indicação do Slides Go que ele utilizou para construir, esse material, e também a indicação de onde ele indicou um jogo mais complexo de Eric Kurtz. Fica aí para vocês. É bacana a gente também comentar, Ju, que tudo que ele mostrou, essas possibilidades de interação no Google Slides, eu posso estar adaptando desde a educação infantil, né, os anos iniciais, os anos finais, então são recursos que possibilitam, né, essa adaptação, dependendo do que o professor quer abordar, da temática que ele vai desenvolver, ele consegue aí fazer essa, esse percurso de acordo com as faixas etárias. isso mesmo, Sheila, são possibilidades inúmeras que a criação e a criatividade do professor vai estar instigando novos desafios, não é mesmo? É, e o bacana que eu achei no comentário dele quando ele faz a diagramação, né, que é toda a visão matemática da construção dos estilos de jogos. Inicialmente, nós vamos optar pela visão linear mesmo, vamos usar durante um tempo, lógico, mas eu imagino que com o tempo você vai querer mais, e aí vai se tornando mais complexa essa diagramação, isso é um, na prática, a gente vai adquirindo prática e querendo ampliar aí as conexões, eu achei bacana demais essa visão, isso mesmo, meninas, e agora nós temos aí um slide para se inspirar, né, depois de tantos exemplos, tantas aprendizagens aí no decorrer do nosso encontro, vou falar para vocês um pouquinho desse que está em primeiro, tá certo? Nós temos aí um link como criar um jogo pedagógico, né, com perguntas, apresentações, você pode aí estar criando de acordo com a temática que você queira estar conversando sobre ele, falando com seus alunos sobre isso, tá certo? Então, aqui do lado nós temos uma síntese do que seria esse link, né, que cria o seu próprio jogo de tabuleiro, podendo criar para brincar com a sua turma e até mesmo engajar os nossos diadilhos. E na sequência nós temos a indicação de criar mapas mentais utilizando o Google Slides, que são bastante úteis aí para ajudar e analisar as informações, compreender os conteúdos, né, de uma maneira dinâmica. então podem ser usados em diferentes contextos, né, seria aí uma ferramenta multidisciplinar também. E todos esses links que nós estamos indicando aqui no canal estarão na descrição do nosso vídeo para que vocês possam acessar, tá certo? O que mais que nós temos aí? Nós temos também um complemento, né, Pool Everywhere. Esse complemento para o Google Slide, ele possibilita criar atividades ao vivo, fazendo perguntas interativas, né, para os participantes, tendo a possibilidade de interação remota, né, com a apresentação. Então, por exemplo, se eu crio uma pergunta, o participante responde, eu já tenho a resposta em tempo real ali no meu Google Slide, né, é bacana para incentivar a participação, né, dos alunos de uma forma mais ativa. E abaixo, aqui, nós também deixamos mais dois links. O primeiro link, ele deixa aí algumas, alguns exemplos, né, de atividades que vocês podem estar criando no Google Slide, são mais de 30 atividades interativas, e a gente pode, né, seguir, visualizar esses exemplos, né, e adaptar para a nossa realidade. E o último link, é um blog também, que tem um conteúdo bacana, falando da gamificação na educação, né, o que que seria gamificação, quais são os momentos de gamificar na educação, então, são dicas aí, momentos para se inspirar bacana. Muita coisa legal no dia de hoje, né, meninas? E chegamos ao momento do de olho na dica, né, é sempre importante relembrar onde ficam os nossos slides, os materiais de todos os nossos encontros, não é mesmo? Ele fica lá no portal do LED, para quem ainda não conhece o endereço, fica no gg.gg barra portal LED, nessa aba lá em cima, onde está escrito aprendizagens inovadoras, nós temos todos os slides das apresentações que nós estamos fazendo aí ao longo das semanas, tanto da educação infantil, como do ensino fundamental. Ele já vem com EF para o fundamental, EI para o infantil, vem com o tema, né, abordado no dia e a data. Ali você pode estar conferindo e revisitando para estar praticando cada vez mais. Fica a dica aí para vocês. E agora nós chegamos no momento do nosso feedback, né, em todas as lives, desde o início de junho, o momento final do nosso encontro aqui, a gente solicita que vocês validem a presença através do gg.gg barra live LED, agora nós inovamos um pouco para vocês, desde o último encontro, trouxemos aí um QR Code que pode ser usado através do seu celular. Estejam todos aí convidados a validar a presença aqui no nosso canal e nos dar um feedback, né, se realmente isso está lhe ajudando, como que essas práticas estão sendo realizadas aí com os alunos, contar para a gente um pouquinho de tudo que está acontecendo com vocês aí. será um grande prazer ouvi-los, tá? Sejam todos aí abertos a compartilhar conosco e também se inscrever no nosso canal. É uma maneira de reconhecer o trabalho que a equipe LED está desenvolvendo com vocês aqui no YouTube. Inscrever no canal seria uma forma de reconhecimento, com certeza. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. muito obrigada pela presença no nosso encontro de hoje. Esperamos vocês na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Nós agradecemos, pessoal. Obrigada por estarem conosco. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.